Meus amigos, minha gente da Nova Brasil FM em rede nacional. Hoje, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024. Pauta. Bem, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, depois de conversar com os seus principais interlocutores e amigos, entre eles o que é chamado de galego, o baiano Jacques Wagner, líder do governo Lula no Senado Federal, eis que uma decisão foi tomada com apoio unânime. Este ano de 2024, Lula vai priorizar as viagens nacionais, ou seja, percorrer o Brasil inteiro, inaugurando obras exclusivamente com essa missão. Ao exterior, viajará pouco. Nos estados onde o presidente Lula sabe que a preferência segue sendo bolsonarista, ele faz questão de conversar com a população e mostrar que as divergências políticas não podem prejudicar a saúde, a educação e demais prioridades de cada estado, de cada população. Nova Brasil FM, em rede nacional, Brasília Direto, Jorge Cajuru.